O assessor parlamentar é preso, acusado de tráfico de drogas na BR-364. Segundo a polícia, o assessor estava vindo para Rio Branco, juntamente com a família, a esposa e dois filhos. 10 quilos de entorpecente teriam sido encontrados dentro do carro. Veja os detalhes na reportagem de Luciana Teixeira. Após receber uma denúncia anônima, a Polícia Federal, aqui de Cruzeiro do Sul, interceptou um carro transportando 10 quilos de entorpecentes na BR-364. O carro é de propriedade de uma pessoa que teve apenas as iniciais divulgadas, de MSN, que alegou, durante todo o interrogatório junto da Polícia Federal, que é assessor de um parlamentar de Rio Branco. Ele foi preso, portanto, em flagrante, levando a droga escondida atrás do banco traseiro do veículo. E junto dele estava também a esposa e mais dois filhos. E para sabermos mais a respeito desse assunto, vamos conversar agora com o delegado da Polícia Federal. Segundo ele nos repassou, seria o primeiro transporte dele, foi um amigo que não quis dizer o nome, que teria indicado uma pessoa aqui de Cruzeiro que ele também não quis dizer o nome. No interrogatório dele, ele permaneceu calado, não quis dizer, e é um direito constitucional que ele tem. Então ele não disse mais detalhes, principalmente na ocasião do interrogatório. O motorista que alega ser assessor, portanto, de um parlamentar, ele já foi conduzido para a penitenciária Manoel Nery da Silva aqui em Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Olha, teve ministro que caiu depois que assessor foi flagrado praticando o crime, fazendo coisa errada. Tomara que a coisa não fique pior do que já está nesse caso aí. Assessor parlamentar. Agora o que chama a atenção é que não poupou nem a família, estava passeando com a família, fazendo um passeio para o interior, veio de Cruzeiro do Sul, trazendo 10 quilos de droga na bagagem, junto com a mulher e os filhos. Não teve pena nem dos familiares.